Fala galerinha de youtube Vou gravar mais vídeos pra vocês de Brawl Stars Então bora lá Se inscreva no canal Ative o sininho de notificações Pra você não perder nenhum vídeo aqui no canal Deixa o seu like Isso ajuda muito na divulgação do vídeo Então bora Eu vou jogar aqui primeiro com Com o Brock Na verdade Eu vou jogar no pique gemo com o Brock Então vamos lá Todo dia Tem dois vídeos Todo dia As vezes quando vocês verem um dia Tem três vídeos É porque eu quero As vezes eu tô no tag eu resolvo gravar vídeo Tá bom? A gente tá ganhando A gente tá ganhando Tuba com o Baby Tuba com o Baby Só vamos Contagem regressiva Eu não vou ruxar Eu vou dar mais a última Eu vou dar mais a última Eu vou dar mais a última Porque ele matou bastante também Ele matou bastante também Vamos jogar de novo Tiro eu vou jogar Nossa gente Tá vendo no lugar Com meu braço Não sei o que que é não Mas deve melhor Bora Rico Acorda para a vida A verdade é que ele tá acordado pra vida, né, mãe? Tô foda pro jogo Uia, toma! Caraca, não, eu tô jogando demais, de Broca Eu tô usando um auto-ataque, mas eu humilho também Ajuda aqui Nossa, o Rico Minha salvou Rico salvou muito Não, eu morri por bobeira Eu fiquei atrás do Rico Isso foi o que eu digo Meu Deus do céu, isso é com seis gemas Como assim? Como que eles conseguem ter um gemo que tá um pouco tempo? Caraca, nós temos que matar os caras que... O cara que tá com até gelinho Ah, é o Broca Ah, não, morri De novo É culpa da internet A internet tá travada Mata o Broca, eu dei lá Matou Tô com o verde Ah, recuperaram um todo, mano Resposta Mata aquele Broca de novo Porque o Broca tá muito safado Tô com nove Broca que fica em lugar fechado Fácil de acertar ele Beijo Não, mano, não ruxa Tem demência Eu vou vazar daqui Eu e o Guilherme tem que vazar Mano, o Guilherme Você tá com muita Proca vida Ele ruxa Ah, mano Como que o Guilherme Nós perdeu Ah, o cara é burro demais Você é burro demais, velho Eu gosto de ser burro, mano O cara tava Tava com muita Proca vida E ainda ruxou Consegui virar Agora eu vazo Sai vazado Sai vazado Sai vazado Sai Ah, mano De novo Esse Guilherme É muito lindo Ele não presta Pra ser um time E nem uma equipe E pra ajudar O poder Ele nos perdeu Nossa Pelo amor de Deus Ai, ó Perdeu Foi burro Já aquela hora Se ele não tivesse Forjado Nós teremos ganhado Não vou aceitar Nem a palca Esse Guilherme, velho Olha que já tem Nossa Pelo amor de Deus Já tem Ainda já tem Dois minutos Fez Não sabe jogar Pelo amor de Deus Merda Merda Ah, eu já tava achando Que eu já tava De um bloco Vaza daqui Ai, que Ah, não Que merda Ai, isso aqui Não é tanta merda nenhuma Pra que eu vou querer Zé Trofé Droga nenhuma Ah, não vai ser besta O cara é tudo noob Quer ver? Só falta vir um cara De três mil troféus Só que é noob Do mesmo jeito Pelo amor de Deus Merda O Frank Não adianta merda nenhum O Frank é ruim O Frank deveria ser super raro Olha lá Os Frank ficam puxando toda hora Ainda morre por cima Nem pra matar Rufinho Safada Não, não, não Vaza, vaza Pode vazar Mas que bicho chato Esse porco Merda Eu tô de bando Não canta ele enjoar Vai ser besta Só de Ah, vai matar Sua mãe pra lá Que merda Torretinha bem ali Ai, que droga, mãe Que droga Olha lá O burro do Frank vai morrer Eu tenho certeza Ai, muito noob esses caras, véi Não, por isso que eu dou rage Eles é muito burro Não sabe jogar, véi Pelo amor de Deus Hálf imma Já, ég lica Tchau, tchau.